5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Luciana, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela E Lu, quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra Jenny Palmas pra Jack Palmas pra Kika Palmas pro Paulo Palmas pra Regiane Palmas pra Lune Como eu vou voltar com a participação de todos Palmas pra galera Lu, primeiramente maravilhosa noite de sábado pra você Vim aqui essa noite Te desejar parabéns duas vezes Estava chorando Parabéns pelo seu aniversário Que Deus abençoe grandemente essa data na sua vida Com muita paz, muito amor, muito dinheiro Muito sucesso E principalmente, minha amiga Muita felicidade E quero desejar parabéns também Por despertar tanto amor nessa galera aqui Ao ponto de receber um presente como esse Uma loucura de amor Lu, por que que eu estou te falando isso? Geralmente, Lu, quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro carro Pra pessoa que está recebendo a homenagem E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha se eu recebo um negócio desse, seu março Deus me livre de receber uma loucura de amor Eu saio correndo Mas Lu, uma coisa é fata de coração que eu acredito Eu não saio da minha casa pra fazer você passar vergonha Ou pagar algum tipo de mico A ideia da sua família não é essa E a minha missão aqui também não é essa A ideia, Lu, da sua família é exatamente essa que está rolando aqui agora Aonde é o seu aniversário É uma data importante na sua vida E essa galera dedicou um tempinho da vida deles Pra estar aqui Do seu lado Comemorando essa data tão especial Que é o seu aniversário Então, minha amiga Pra esse homem Pra essa mulher Que olha o carro de loucura de amor como deboche Fala Deus me livre de receber um presente como esse Eu costumo dizer pra esse homem Pra essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber uma loucura de amor Porque ninguém vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Até porque quando a Jane procurou a nossa empresa Ela falou muito bem de você Até porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Então, minha amiga Uma mulher pra receber esse tipo de homenagem Não é qualquer mulher que recebe Uma mulher pra receber esse tipo de homenagem Tem que ser a mulher Ela tem que ser a mãe Ela tem que ser a esposa Então, parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por saber com tanto louvor Com tanta propriedade O significado da palavra amor Família Carinho E respeito E a minha missão é essa, minha amiga É transformar todo esse sentimento Em algo visual Algo que você possa ouvir Assistir E sentir Dentro de você Eu tô muito feliz E muito honrado mesmo De estar aqui E a Jane Cadê a Jane mesmo? Cadê a Jane? Uma salva de palmas pra Jane Lu Eu não ia contar Mas como me chamo Jonathan Nome de fofoqueira Eu vou falar A Jane quando ela procurou Nossa empresa Ela falou assim Quero um presente Esse ano pra minha mãe Algo que não acabasse Com o tempo Algo que ficasse Registrado no coração dela E na memória De todos E essa foi a forma Que ela encontrou Algo que realmente Ficasse registrado No seu coração E o mais legal Dessa conversa Que eu tive com ela É que ela falou assim Eu não quero que a Luciana Ela se sinta A mulher mais envergonhada De Guarulhos Mas sim A mulher mais amada Do universo Então parabéns Não só pelo seu aniversário Mas por ser merecedora Dessa homenagem E se me permite Minha amiga Eu vou dar um depoimento Pessoal Mico Eu costumo dizer Nas minhas homenagens Que Mico Ela não tem ninguém Pra amar Que não é o seu caso Olha essa galera Que tá aqui Pra você E por você Pode bater palma Pra ela Que ela merece Vou começar essa homenagem Pra você Te passando Uma mensagem Dessa galera Eu queria que vocês Ficassem mais juntinho Que a minha amiga Que ela tá filmando E eu vou postar Esse vídeo No Youtube No Face Pra Luciana Ficar famosinho Minha amiga Eu vou passar Essa mensagem Pra você Dessa galera Eu queria que você Ouvisse com muito amor E muito carinho Porque essa mensagem É pra você Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa Para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto De carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palma Para a Luca Ela merece Que lindo de gente Minha amiga Quer ver como essa galera Te ama? Todo mundo Com a mão para cima Balançando para o lado E para o outro Cantando bem alto Para a Luciana Vamos lá Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com a palavra Amigo familiar Não sei dizer Quão é grande O meu amor O seu Amigo familiar Vamos lá E não há nada Para acompanhar Para poder Só vocês Eu quero ouvir Só vocês Vamos lá Palma é grande O meu amor Por você Pode bater palma Para ela Que ela merece Merece Que lindo Parabéns E uma amiga Por despertar Um amor incondicional Na vida de cada pessoa Que está aqui pertinho De você Mas Ao som dessa música Aqui Eu queria chamar A Jane Sua filhota Que perdida Vem cá Jane Uma salva de palmas Para a Jane Jane Olha ali Para sua mãe E fala o que você quiser Para ela Agora vai chorar Para a Jane Para a Jane Para a Jane Para a Jane Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Então Eu gringo Eu brigo Mas essa aqui É a mulher da minha vida Marqueou por ela E ela era A melhor Do mundo Vamos muito Eu agora vou falar Um pouquinho Dessa mulher guerreira Dessa mulher que batalhou comigo Eu sou muito grata Eu sou muito grata a ela Eu sei que às vezes A gente briga A gente briga Não pode chorar também não É minha mãe É a Luciana Eu tenho só duas palavras para dizer Fui abençoada por Deus Ele me deu uma bênção Que é meus filhos Tudo que eu tenho na vida é eles A alegria do meu dia a dia São eles né Eu amo Vocês E a gente também te ama Pode bater a palma para a Lu Que ela merece Merece mesmo Quem é o Paulo? Quem é o Paulo? Vem cá Paulinho Lu Fica ali pertinho da Jane Fica ali pertinho da Jane Isso Uma salva de palmas para o Paulo É mãe Oi moleque não Oi moleque Só tenho para falar que Uma mulher que Me fez um homem Sem ela Eu não Não ia ser a pessoa que eu sou Então mãe Eu só tenho para te falar que eu te amo Ah Paulo dá um beijo na sua mãe Pode bater a palma para o Paulo Que ele merece viu Parabéns Paulo Gostei de ver hein Paulo Parabéns mesmo A minha amiga Eu queria dar um depoimento pessoal aqui Paulo Faz um pouco mais de oito anos Paulo Que eu faço loucuras de amor E eu vejo cada filho Me engenhando carinho Para a mãe Para o pai E eu costumo dizer Paulo Nas minhas homenagens Você quer saber O verdadeiro valor De um abraço De uma mãe Ou de um pai Pergunte para o filho Que não pode dar esse abraço Então valoriza mesmo A mãe de vocês Enquanto ela está em vida Porque depois que perde Fica se perguntando Por que disso Por que daquilo E não demonstrou O amor e o carinho Então parabéns mesmo Viu Paulo Uma salva de palmas Para o Paulo Que ele merece Gostei de ver Eu queria chamar mais uma pessoa Quem é aquela de vermelho ali Jane É a Jaque É a Jaque Tá A outra de vermelho aqui A Patrinha A Patrinha Quem é a Kika Vem cá Kika Uma salva de palmas Para a Kika Vem cá Bom gente Eu não tenho muito o que falar Mas agradeço a Deus de coração Pela mulher que ele deu hoje Para a gente Que a gente tem o orgulho De chamar de mãe Que nos ensinou Desde pequeno E hoje eu sou uma mulher E graças a ela Que foi a passo a passo Que ensinou a gente a viver Mãe A única coisa que eu tenho Para olhar dentro de seus olhos E falar É que eu te amo muito E que sem a senhora Eu ouvi Vamos lá lá Kika Dar um beijo nela Quem quer? Regiane? Não veio? E a Lully? É Lully? Ah ela já falou Mais alguém? Quer vir? Vem mais uma pessoa Eu gostaria que você quer falar Você quer falar? Então vem aqui pertinho Boa salva de palmas Para a Lully Aproveitar que a gente está aqui Vamos desejar um feliz aniversário Para a Luciana Aqueles bem quente Parabéns Para você Nessa data querida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos perdi Parabéns Para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Fala Luciana Nata! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É a hora! 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 A! FI! FI! Luciana! Agora era de bebê enxerga! Agora sim galera, um por um de vocês, cumprimentando a Lu, dando um beijo e um abraço nela, desejando toda a felicidade do mundo, vamos lá? Um por um de vocês, cumprimentando a Luciana, vamos lá! Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.